Vendo um exercício como esse, você teria dificuldades para resolver velocidade média de reação? Se a resposta é sim, ou se for não e você quiser acompanhar a resolução, fica comigo que depois da vinheta a gente mata. Margarilha, professor Marques aqui contigo para a gente resolver esta questão. Mas antes de mais nada, porque você se esquece lá no final do vídeo, coisa simples, clica no inscrever-se no canal, já ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos do professor Marques. Então, bora lá para a gente matar esta questão. Veja que ele fala aqui sobre uma determinada reação, x mais y dando z, mostra aqui uma tabela que mostra tempo e variação de concentração em mol por litro e pede a velocidade média de 2 a 5 minutos. Beleza. Marx, como é que funciona esse negócio de velocidade média? Velocidade média de reação pode ser dada em função de qualquer participante do A, do B, do C, do D, qualquer um deles. Então, de uma forma genérica, eu vou dizer o seguinte, a velocidade média de uma reação em relação a um participante x, que pode ser o A, o B, o C ou o D, ela é igual a quê? Ela é igual a uma variação de quantidade dessa espécie, do x, em função do tempo. Para evitar que esse resultado dê negativo, quando a gente está trabalhando com reagentes, a gente coloca esse valor em módulo. Então, só como um exemplo, se eu quiser a velocidade média do A, vai ser o quê? A variação na quantidade de A, seja essa quantidade o que for, massa, volume, mol por litro, em módulo, dividido pela variação de tempo. Esse é o conceito. Então, como é que vai funcionar aqui, Marx? A gente vai ver o seguinte, de quem ele quer que a gente faça o cálculo? Em função do x. Beleza, está aqui o x na minha tabela. Ele quer a velocidade média dada em mol por litro por minuto. Note uma coisa na tabela. Pelo amor de Deus, note uma coisa na tabela. O tempo está em segundos, só que ele quer uma resposta em minutos. Então, a gente tem que ver. 2 minutos. 2 minutos são 120 segundos. 5 minutos. 5 minutos vezes 60 segundos, segundo 300 segundos, certo? Então, isso aqui é o equivalente a 5 minutos e isso aqui é o equivalente a 2 minutos. Então, beleza. Vamos para essa tabela aqui. Vamos melhorar isso aqui. Aqui, então, 2 minutos. 2 minutos, certo? Vou colocar só o 2, tá? 2 minutos. E aqui, 5 minutos. Então, como é que ficaria a velocidade média do x? É a variação de x em função do tempo. É a variação. No caso aqui, é mol por litro. Então, da concentração de x em mol por litro, em módulo, em função do tempo. Toda a variação. Como é que funciona? Vem aqui comigo. Como é que funciona toda a variação que você já viu aí na tua vida? Variação de espaço. Espaço final menos espaço inicial. Variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então, é sempre final menos inicial. E aí, fica a dica para você. Começa pelo tempo. Porque o tempo sempre vai ser o maior menos o menor. Então, é o tempo maior, 5, menos o tempo menor, 2. E aí, você vê no tempo 5, qual era a quantidade? No tempo 5, a quantidade era 0,4. Menos, certo? Sempre final menos inicial. E aí, você vê que no tempo 2, a quantidade era 0,7. Então, no tempo 2, a quantidade era 0,7. Esse valor, a gente trabalha em módulo. Então, a velocidade média do x vai ser quanto? 0,4 menos 0,7 dá menos 0,3. Só que é em módulo. Então, 0,3. 5 menos 2, 3. Portanto, o valor seria de 0,1. O quê? Está ali em cima. Mol por litro por minuto. Certo? Porque a gente transformou a tabela em minuto. 0,1 mol por litro por minuto. Nossa resposta seria a alternativa B de bosque. Margavilha! É isso aí. Espero que você tenha curtido. Se você teve alguma dúvida, se quiser fazer algum comentário, deixa lá embaixo que vai ser um prazer ver o seu comentário aqui nesse vídeo. Tá bom? É isso aí. E a gente se vê num próximo vídeo. Goodbye! Como eles dizem, lá. Tamo junto.